Vocês pediram, eu fiz, quem mandou pedir, se eu tivesse pedido teria feito, mas eu fiz, 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 dá um trabalhinho sabe, não é assim moleza não, não é uma mão com açúcar não, entendeu, dá um trabalhinho, mas eu vou ensinar vocês ó, a fazer minha bolsinha, é, com o que, com o que, com o patchwork crazy que tá no capítulo anterior que eu ensinei vocês a fazer esse passo a passo aqui, é, então vocês façam esse passo a passo aqui, compõem o crazy e eu vou ensinar vocês a fazerem ó, essa bolsa linda, é, gente olha só, quem não tiver, quem não quiser fazer o crazy pra fazer a bolsa, tá, não tem problema, mas você pode seguir o passo a passo pra fazer outros tipos de bolsa, tá, você vai precisar o que, do tecido que eu vou dizer que é esse tamanho aqui e você com o tecido você vai colar a manta cola a manta no tecido que eu vou dar a metragem pra vocês e vocês fazem o passo a passo, tá, sem ser com o crazy com o tecido na manta, que vai sair uma bolsa linda também, né, vai sair uma bolsa linda, não precisa ser com o crazy, tá bom, porque de crazy aqui já basta eu, então, quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite, ateliê Cláudia Velázio se apresentando pra mais um passo a passo. aqui, vamos trabalhar com 41 por 42 tá? 41 por 42 o forro você pode escolher aqui dentro desse leque de opções aqui, gente, você pode escolher a cor que você quiser, amarelo azul, marrom, verde rosa, entendeu? de poar, sem poar o jeito que você quiser, porque isso aqui te dá uma liberdade muito grande pra trabalhar com o acabamento da bolsa tá bom? eu escolhi trabalhar com preto e branco, ó então, se aqui tem 41 por 42 nós vamos cortar também dois tecidos pra dentro da bolsa pra fazer o forro de 41 por 42 vou fazer dois bolsinhos ó dois bolsinhos um bolsinho pro lado de cá e outro bolsinho pro lado de lá esse bolsinho aqui vai ter 13 por 20 por 30, tá? e esse aqui vai ter 12 por 13 o que que eu vou fazer aqui, gente? colocar aqui um viazinho rápido porque meu tecido é pequeno então, se eu for fazer uma se eu for fazer do jeito que teria que ser feito, gente que seria assim, ó direito com direito tá? direito com direito você passaria uma costura aqui, um pezinho de máquina aqui um pezinho de máquina aqui tá? faria assim, ó costuraria deixaria a abertura aqui costuraria aqui e depois você iria desvirar mas como meu tecido é muito pequenininho tá? aí eu perderia muito tecido esse bolso ia ficar muito esmirradinho tá? então, o que que eu vou fazer? pra não perder nada eu vou botar um viazinho aqui, ó ó um viazinho aqui aí quando eu chegar aqui, ó eu dou uma dobrinha assim viro pra cá e passo a costura quem não souber colocar viés dá uma olhadinha aí no meu card que vocês vão ver três formas de passar viés tá bom? essa aqui mais duas tá? então, vou lá passar esse viazinho aqui pra gente voltar pro próximo passo a passo bem, turma já passei tá? ó nesse e nesse já coloquei o viés tudo certinho agora que eu vou fazer em um lado do tecido ó eu vou marcar aqui o meio ó pra ele ficar bem centralizadinho marquei aqui o meio do tecido marco o meio aqui, ó tá? vou abrir aqui meiozinho marcado aqui vou vir aqui, ó na minha marcação aqui também e colocar aqui, ó bem no meio aqui você deixa um espaço de mais ou menos uns oito centímetros tá? pra ele não ficar nem muito em cima nem muito embaixo ó o bico daqui do corte aqui e esse aqui aqui pra você centralizar direitinho aí vai sobrar a mesma distância pra cá e a mesma distância pra lá vamos fixar aqui e vamos passar uma costura aqui nas laterais embaixo e aqui aqui não e passar uma aqui no meio porque nós vamos dividir esse bolsinho em dois igual que eu fiz aqui, ó se não fica um bolso muito grande você acaba perdendo as coisas, ó tá vendo? um bolsinho de cada lado tá? e a gente passa uma costura aqui no meio desse lado aqui do outro lado aqui, ó ó gente, esse lado aqui que tá pra cima ele é o de 42, tá? o de 41 ele fica de lateral esse aqui de cima o que nós vamos fazer? nós vamos colocar ele ó se esse aqui ficou assim esse aqui vai ficar assim, né? porque é uma bolsa, né? ó vai ficar assim porque quando a gente desvirar né? um vai ficar virado pro outro então eu vou colocar o bolsinho um pouquinho mais pro canto de cá pra quando a gente abrir o zíper o zíper aqui, ó tá? a gente tá aqui, ó com ela no bolso aí quando a gente abrir o zíper a gente já dá de cara com o bolsinho aqui, ó tá vendo? não precisa abrir tudo pra pegar um bolso aqui no meio a gente já fica com o bolsinho do lado de cá e o bolsinho do lado de cá tá? aí vou fixar a mesma coisa que eu fiz com esse aqui né? eu vou fazer com esse aqui 42 pra cima ó e vou colocar o bolsinho na mesma medida desse aqui, tá? esse aqui ficou com 8, né? aqui também vai ficar com 8 ó vamos marcar aqui o meio pra gente ter um limite pra ele ó a gente sabe aqui que aqui é o meio ó aqui é o meio então a gente quer que ele fique na pontinha então a gente coloca aqui ó 8 pra baixo e vamos fixar ele mais ou menos aqui ó porque aqui é o meio aqui é a ponta então aqui ele vai ficar bem no cantinho ó tá? é um bolsinho pulo do gato gostaram, né? bolsinho pulo do gato inventei agora, gente então vou fixar esse bolso com a costurinha aqui em volta aqui sempre aberto hein, gente? se você fechar os 4 cantos gente, você não tem como enfiar a mão tá? e aqui a mesma coisa ó passar uma costurinha aqui, aqui e aqui com retrocesso gente, ó aqui retrocesso retrocesso aqui no meio quando você passar essa costura aqui tá? retrocesso aqui e retrocesso aqui no cantinho e de volta pra você fixar bem tá bom? já volto bem, então, ó já prendi ó tá? já fiz a divisão tudo bonitinho direitinho agora vamos preparar a alça gente, eu comprei a alça pronta aqui, ó comprei a alça pronta essa alça minha eu vou colocar é... 75 centímetros quem quiser pode colocar maior quem quiser pode colocar menor essa alça aqui é de 3 centímetros de largura pra alça de 3 centímetros como eu vou encapá-la eu vou encapar com preto de poar como eu falei pra vocês essa... isso aqui você pode botar a cor que você quiser tá? dentro eu botei preto e branco mas botei é... um tipo de desenho e aqui do lado de fora preto e branco mas com outro tipo de desenho mas não fugir do preto e branco mas você poderia fugir não tem problema tá bom? porque a minha aqui, ó eu coloquei a alça vermelha mas coloquei dentro rosa ó, tá vendo? você pode fazer do jeito que você quiser não se prenda a cor então eu vou encapar isso aqui o que que eu fiz? cortei uma tira bem grande ó bem grande emendei porque não dava fiz uma emenda, ó a emenda fica perfeita não sabe fazer uma emenda, gente? então vamos lá, ó vamos dizer que aqui é um pedaço e aqui é outro você vai pegar acertar aqui o lado aqui certinho os dois lados certinho vai vir com esse pedaço aqui esse aqui deitado desse jeito vai vir com esse pedaço aqui, ó é assim que se emenda viés, ó vai colocar aqui prender dobrar pra cá assim certinho ó fazer a marcação depois que você fez a marcação volta ó, ficou a marcação, né? prende aqui e aqui e você vai passar uma linha aqui, ó tá? vai passar uma costura aqui até o biquinho aqui depois que você fez essa costura você vem aqui corta o excesso aí você vai desvirar e vai ficar assim, ó certinho conforme ficou essa aqui, ó aqui, ó cortei o excesso de costura bati a costura e ficou certinho não dá nem pra ver, ó tá bom? então vamos ao que interessa que tá bom a beça essa tira aqui aqui de bolsa ela tem 3 centímetros de largura nós vamos pegar e essa aqui tem 8 centímetros de largura tá bom? pelo comprimento que você quer uma alça de 75 uma alça de 90 aí é com vocês tá? você vai pegar direito do tecido vai colocar aqui emparelhadozinho ó aqui e você vai passar aqui um pezinho de máquina você vai passar aqui, ó um pezinho de máquina na extensão dela todinha por quê? porque na hora que você for fazer você vai desvirar aqui, ó aí ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó tá? vamos fazer a simulação pra vocês poderem ver, ó botar aqui o alfinete simulando aqui, ó um pezinho de máquina ó um pezinho de máquina bem aqui, ó na pontinha do tecido com a pontinha da alça depois que a gente passou aqui nós vamos desvirar aqui, ó bater com o ferro bonitinho, ó tá vendo? virar 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 aqui nós vamos fazer a dobrinha ó e depois fechar aqui, ó olha só que lindinha que ficou não ficou? um ficou muito fofo não ficou? muito fofo aí, ó aí de um lado ela vai ficar assim e do outro lado ela vai ficar assim ó aqui, ó com esse acabamentinho aqui, ó olha que fofo se você quiser cobrir ela toda você em vez de fazer com oito centímetros você faz com dez porque aí essa beiradinha que você vai dobrar aqui ela vai vir aqui, ó e vai fechar aqui, ó tá? entendeu, né? claro que entendeu que vocês são muito lindas e muito inteligentes entendeu? então aqui, ó eu vou passar um pezinho de máquina então aqui na extensão dela todinha aqui, ó ó todinha 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 depois eu vou desvirar aqui bater com o ferro pra ficar bem certinho gente tá? pra fazer o outro ladinho aguenta aí que eu já volto pronto ó já passei tá? bonitinho direitinho agora como ela tá no comprido agora eu vou dobrar ela no meio ó certinho ó e vou cortar ó porque são duas alças né, gente? aí duas alças direitinho pronto agora nós vamos pegar e vamos ter que colocar essa alça aqui, ó você pode escolher essa parte pra fora essa parte pra fora essa parte pra dentro aí é com você tá? então você simula aqui e vê qual é que vai ficar pra dentro se essa vai ficar pra fora ou se essa vai ficar pra dentro tá? vamos medir aqui direitinho ó o mais comprido pra cima vou botar aqui, ó você tem que ver alguma coisa que fica confortável pra você que não fica aqui apertado tá? na hora de colocar a alça 7 centímetros aqui isso vai de acordo com o que vocês querem tá, gente? não é não é regra não, tá? nada disso é regra então o que você vai fazer, ó você vai prender aqui vai passar uma costurinha aqui na beirinha aqui a mesma coisa ó tá? vai passar uma costurinha aqui e deste lado aqui vocês vão fazer a mesma coisa vão pegar marcar os 7 centímetros marcar os 7 centímetros pra prender a alça aqui do mesmo jeito que você colocou aquela lá você tem que colocar essa aqui, ó ó prende aqui bem na beirinha vai passar a costurinha ó aqui em cima tá? aí você tem que ver se elas vão ficar gente, olha do mesmo tamanho tá? vocês tem que ver aqui, ó junta aqui e vê aqui se elas vão ficar tem que ficar certinha tá? ó de o aqui, ó tem que ficar certinha uma batendo com a outra tá bom? e aqui também no comprimento aqui também, tá? você tem que ver aqui o comprimento pra uma alça não ficar maior do que a outra senão vai ficar uma alça caindo então vamos fixar isso aqui e já volto alcinha presa tá? já costurei aqui tranquilo então agora eu peguei um fecho ó o fecho ele é menor né? do que a bolsa por quê? porque eu vou fazer essas beirinhas aqui, ó pra quê? pra que isso aqui não fique aqui no canto fica feio então eu vou fazer esse acabamentinho aqui tanto desse lado quanto desse lado aqui então o fecho tem que ser um pouquinho menor pra ele não chegar aqui nessa junção aqui, nessa dobra aqui tá? aí eu cortei um pedacinho de tecido que eu não sei aqui quanto é que vai ficar então eu cortei 15 por 8 tá? fazer uma dobrinha aqui em cada ponta mesma coisa que eu fizer do lado de cá, gente eu vou fazer do lado de lá ó aqui vou botar elezinho aqui dentro aqui, ó assim em cima do outro aqui bonitinho ó prender aqui e vou passar, gente uma costura ó aqui porque aí eu tenho esse pedaço todo aqui pra trabalhar aqui dentro, ó tá? porque aqui eu não sei onde é que eu vou cortar aqui, qual o tamanho aqui então eu tô deixando aqui bem alto bem maior então eu vou passar uma costura aqui, ó pra segurar esse tecido aqui mesma coisa que eu fizer aqui eu vou fazer do lado de cá aqui é um pouquinho mais complicado por quê? porque aqui tem a abertura do zíper, né? então nós temos que, ó bota o máximo pra cá pra gente poder pegar esse pedacinho aqui, ó nós vamos ter que fazer a mesma coisa, ó dobrar as duas pontinhas aqui um vai ter que vir aqui e o outro embaixo ó certinho aqui e vamos passar a costurinha aqui em cima tá bom? pra isso aqui ficar presinho aqui e o zíper acabar aqui direitinho bem, turma ó já fiz tá vendo? tanto de um lado quanto do outro agora eu vou pegar aqui, ó pelo tato você sente onde é que tá o zíper a parte do cursor vem pra baixo tá? porque é direito com direito do tecido a alça já tá pregada ó aí você vai colocar pelo tato aqui, ó e aqui você vai sentir onde é que tá e deixar sobrar um pedaço pra cá e sobrar um pedaço pra cá, ó o zíper tá aqui tá sobrando um pedaço pra cá não tem problema se tem mais pra lá ou mais pra cá não desde que o zíper não pegue onde você vai fazer a costura aqui quando você fechar na lateral tá bom? então nós vamos colocar aqui, ó vamos cortar aqui, ó retinho aqui, ó por quê? porque aqui tem que limitar com isso aqui com essa parte aqui, ó ó tá? porque nós vamos botar aqui, ó nós vamos ter que costurar aqui, ó certinho aqui então nós vamos cortar aqui retinho aqui, ó sem tirar e nem pôr ó aqui, ó vamos fazer uma pra gente cortar aqui o pedacinho aqui pra ficar certinho deixa eu descer aqui ó cortamos aqui como se aqui fosse a extensão do zíper tá vendo? aí agora vamos lá lado direito do zíper vai pra baixo aqui, ó limitando aqui o zíper com a sua parte da sua bolsa aqui, ó você vai alfinetar gente quem não sabe fazer costurar zíper eu tenho card aí em cima tá? ensinando como pregar zíper prender ela todinha aqui certinho passando uma costurinha aqui gente é meio complicado prender zíper com pé de máquina comum, tá? tradicional porque existe um pezinho de máquina pra prender o zíper esse aqui, ó é essezinho aqui que você prega o zíper porque ele vai correr aqui, ó bem rente aqui, ó tá? bem rente aqui então não pode ser o tradicional aí, turma ó, preguei aqui, ó ele rentezinho aqui, ó tá? ó viu como é que tá sobrando aqui um pedaço pra lá aqui também tá sobrando um pedaço pra cá então quando a gente costurar aqui não vai ter zíper aqui, ó tá? então agora nós vamos pegar o forro ó o forro bolsinho virado pra cima tá? lado direito com o lado direito ó do mesmo jeito que você botou aqui, ó você vai pregar aqui, ó vamos aparar aqui essas pontinhas aqui pra ficar certinho aqui pra gente ter o limite já prendemos ali então vamos cortar esse pedacinho aqui, ó ó cortou esse lado tá? tá esse lado aqui pronto gente, isso aqui não tem problema não, tá? porque isso aqui é o forro tampa ó agora lado direito virado pra você os bolsozinho pra cima vamos virar do avesso, ó direito com direito e vamos limitar aqui tudinho aqui, ó certinho aqui, ó ó porque nós vamos passar uma outra costura aqui pra segurar tem gente que faz isso tudo junto, tá? quem tiver prática pode fazer em vez de fazer aqui prender o fecho e depois ó, prender o fecho e depois botar o forro você pode botar o fecho e o forro junto e passar uma única costura tô fazendo assim pra ficar mais fácil pra vocês tá? aí aqui eu vou passar uma costura aqui, ó um pezinho de máquina aqui cuidado com o zíper embaixo tá? você vai passar um pouquinho antes aqui daquela costura que você passou tá? pronto costurinha passada tá vendo? agora nós vamos desvirar tudo isso aqui, ó ó porque nós vamos alça pra lá tudo pra lá nós vamos passar ó uma costura aqui, ó pra fixar esses tecidos todos aqui e ficar um acabamento bonito, ó então nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha, ó aqui nessa beiradinha aqui, ó na extensão dele todinho um ponto reto aqui, ó tá bom? então agora você vai pegar assim, ó a parte que você ainda não colocou virada pra você direito ó o direito zíper virado pra baixo você vai costurar ó igual que você fez a outra vez, ó aqui, ó direito com direito ó rente aqui também com a sapatilha de pregar zíper tá? aí quando você for passar aqui você tem que ter cuidado pra não prender o zíper aqui no no o cursor na máquina tá? ó você vai prender aqui se você quiser e souber já pega o forro coloca aqui em cima ó e passa juntinho quem não souber passa primeiro esse aqui depois vem com o forro ó e faz a mesma coisa tá? vou passar aqui mostrar passo a passo pra vocês vai ficar melhor ó pronto passei ó costura aqui tá preso já agora vou vir com o forro direito com direito vou prender ele aqui agora igual que eu fiz do outro lado ó igualzinho sem tirar nem pôr certo? então vou passar a costura aqui ó já passei a costura aqui tá vendo? agora nós vamos rebater essa costura aqui ó igual que a gente fez aqui nós vamos fazer do lado de cá ó puxar tudo pra cá ó ó aqui nós vamos bater a costura igual que a gente bateu essa aqui ó tá vendo? essa aqui vamos fazer a mesma coisa aqui ó ó puxar tudo pra cá vai ficar assim ó e essa costura aqui fica abaixada ó então nós vamos passar aqui ó uma costura igual que a gente passou aqui nós vamos passar aqui ó pronto gente ó costura batida do lado de cá tudo direitinho tá? aí fica assim olha a parte de dentro tá vendo? o acabamento como é que fica bonito ó tá? belezinha né? bem turma então vamos lá feita aquela parte ali o que nós vamos fazer? separar ó essa alça aqui vai ficar bem aqui no meio certinho aqui tá? ó vamos puxar a parte aqui ó da bolsa pra cá e a do forro fica pra cá as duas do forro ó tá? fica pra cá vamos acertar tudo aqui ó direitinho e vamos fixar ó pontinha com pontinha tudo bonitinho gente fixando aqui ó pode prender com com alfinete pra uma peça não escapar da outra tá? ó prender tudo aqui pro acabamento ficar certinho ó você bota pro lado de dentro essa dobrinha aqui ó você bota pro lado de dentro ó assim pra ficar bacaninha ó vamos lá ó e nós vamos depois de prender tudo isso aqui gente tá? ó pro lado de dentro dobrinha aqui de novo pro lado de dentro pra ficar bacana o acabamento prendeu aqui gente ó nós vamos fazer o seguinte deixar uma abertura aqui ó uma abertura aqui porque nós vamos desvirar isso aqui tá? vamos deixar aqui uma abertura se você quiser você pode marcar aqui ó onde você vai começar e onde você vai terminar tá? você vai começar costurando daqui e vai costurar em volta dela toda todinha 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 até aqui aonde você fez a marcação tá? com um pezinho de máquina tá bom? aí depois que você costurou isso tudo pra você segurar bem essa costura passa um zigue-zague aqui nas pontas pra ficar um acabamento zinho tudo bem que isso vai ficar por dentro mas passa um zigue-zaguezinho aqui pra ficar uma costura mais reforçada tá bom? então eu vou costurar isso tudo aqui e já mostro pra vocês bem turma passei o zigue-zague em volta tá? gente não esquece de deixar o zíper aqui dentro um pouquinho aberto tá? esqueci de falar com vocês senão depois vai dar uma trabalheira pra desvirar vocês conseguem mas vai dar uma trabalheira danada tá bom? turma não deixe de compartilhar não deixe de se inscrever não deixe de dar like e tocar o meu sininho pra tiver as notificações então vamos lá agora nós vamos fazer o fundo da bolsa que é esse fundo aqui ó chamado caixinha de leite vamos marcar aqui a partir da costura ó 5 cm pra um lado 5 cm pra cá e 5 cm pra cá em cima da costura aqui ó e e aqui mesma coisa do lado de cá 5 cm pra um lado 5 cm pro outro em cima da costura ó o forro 1 cm e aqui 5 cm pra cá e 5 cm pra cá tá? o que nós vamos fazer agora cortar isso aqui gente ó os 4 cantos nós vamos cortar ó pra dar o formato da bolsa ó Pronto Feito isso, gente, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui as duas pontas aqui, abrir, ó E vai juntar essa costura com essa costura aqui, ó Juntou essas duas costuras? Ó Juntou aqui? Os cantinhos aqui fecharam direitinho, ó Ó Fechou aqui? Você vai passar a máquina aqui numa costura reta, ó Com um pezinho de máquina, a distância de um pezinho de máquina Você vai fazer isso nos quatro cantos, ó Abrir Juntar as costuras De forma que os biquinhos se casem Ó Biquinho casou com o biquinho? Manda bala, ó E costura Gente, fazendo isso, tá praticamente pronta a bolsa Ó Meio com meio Aqui, ó Ó Certinho aqui Fechou aqui, fechou aqui E passa a costura aqui Aí Já desvirei Agora nós vamos pegar aqui o fundo, ó E passar uma costura Uma costura reta aqui, ó Tá? E a bolsa tá pronta Segura aí que eu mostro ela Terminei Terminei A casa dele faz um passo a passo Pra você É Gostaram desse passo a passo? Então, olha só Não deixe de dar muito like Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever aqui no meu canal E Tocar o sininho para ativar as notificações E Não deixe de ir lá no Instagram e ficar me seguindo Sai correndo atrás de mim Quer ver como é que ficou a bolsinha? Pois é Então Essa aqui é a minha Lembra? Lembra da minha bolsinha? Aquela lá do início? Ah Então Agora Eu vou fazer um parzinho com a outra bolsinha Você quer ver? Quer ver? Então Você tem essa Agora Olha Olha a minha bolsinha Gostaram? Diz 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 que gostou Diz que gostou Olha que belezinha Ficou uma Ficou uma beleza Ó Ó Mais Aberto Mais Fechado Hum Tá bom, não bom Então, gente Ó Tá feita A bolsinha que vocês pediram Tá? Agora eu posso ir para os meus eventos Com a minha bolsinha Né? Só não posso ir com essa blusa, né, gente? Com essa blusa florida E essa bolsa estampada Vou ficar no circo É isso aí, gente Vou ficando por aqui, ó Um beijo lindo no coração de todos vocês Aí Fui! Tchau Tchau Tchau